Agora a gente fala da apreensão de dois adolescentes apontados como suspeitos de terem atirado contra uma família no bairro Santos Dumont, aqui em Governador Valadares. Avô e neto foram baleados. Uma arma longa, calibre 36, munição e porção de maconha, estavam com os dois irmãos, menores de idade, no momento em que foram apreendidos pela polícia militar. Os adolescentes foram pegos na cidade de Periquito nesta segunda-feira e trazidos para a delegacia da Polícia Civil de Governador Valadares. Eles são os principais suspeitos de envolvimento na tentativa de assassinato que ocorreu no domingo na rua do presídio da cidade. Um homem de 50 anos e o neto dele de 3 anos foram baleados. Tão logo tomamos conhecimento do fato, as equipes do 6º Batalhão já iniciaram as diligências para identificação, localização e prisão dos autores. E essas diligências perduraram até de noite. Hoje, na parte da manhã, tomamos conhecimento de que os autores do fato teriam se omiseado na zona rural do município de Periquito. Foi acionado o apoio da fração que atua naquela localidade, que pertence à 5ª Companhia Independente. E após diligências em conjunto com militares do 6º Batalhão, as guarnições lograram encontrar esses indivíduos no distrito de Pedra Corrida. A tentativa de homicídio aconteceu nesta rua por volta das 2 horas da tarde. De acordo com a polícia, 3 pessoas estavam no veículo. O motorista, que é o avô, a mãe da criança e a criança, que estava no banco de trás. Eles acabavam de sair de um almoço de família, quando um criminoso chegou próximo ao homem, perguntou se ele era pai de uma determinada pessoa. Quando esse motorista confirmou o que era, o bandido então efetuou os disparos que atingiram a criança e o motorista. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Municipal com ferimentos no joelho, cabeça e nos braços. Próximo à cena do crime, a polícia encontrou um coldre, munição e uma camisa que teria sido utilizada por um dos autores. A motivação do crime está sendo apurada, mas a polícia acredita que seja por brigas de gangues rivais. Do que se podia apurar lá no local dos fatos, tudo indica que a motivação está relacionada ao conflito de gangues existentes ali nos bairros Santos Dumont e São Pedro.